A verdadeira história das origens nefilim é distinta das origens dos anjos nefilim e das dos humanos. Eles foram criados em épocas diferentes e por razões diferentes. No entanto, as escrituras indicam que uma parte dos anjos caídos de Satanás falhou em manter seu domínio adequado, materializando-se e interagindo com os humanos de maneiras que os anjos nunca foram feitos para fazer. Essa interação é descrita em Gênesis, capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e nasceram filhas para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor disse, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Essa passagem se refere à descendência não natural da parceria entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. No entanto, havia indivíduos de tamanho distinto na terra, tanto antes quanto depois do dilúvio. Os que existiam antes do dilúvio eram notáveis devido ao elemento diabólico de sua ascendência. Eles eram os homens poderosos dos tempos antigos, renomados à primeira vista. Não há indicação de envolvimento angelical ou demoníaco. Uma passagem em Jó, por outro lado, fornece uma melhor compreensão. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Declara se tens entendimento, quem determinou suas medidas, se é que o sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases ou quem assentou a sua pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. As estrelas da alva são melhor interpretadas como anjos. Também sabemos que a humanidade ainda não havia sido criada quando Deus lançou os fundamentos da terra. Então a referência aos filhos de Deus é outra referência aos anjos, o que implica que os filhos de Deus em Gênesis 6 também são anjos. As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são as seguintes. O fato de que a frase filhos de Deus sempre se refere a anjos no Antigo Testamento, dá suporte a Gênesis 6, versículos do 1 ao 2. Contrasta os filhos de Deus com o homem, implicando que esses são seres não humanos. Gênesis 6, versículo 1, diz que o homem começou a se multiplicar, e filhas nasceram para eles. A palavra hebraica para homem é o termo genérico para a humanidade, conforme usado em Gênesis, capítulo 5, versículos do 1 ao 2. Os filhos de Deus são contrastados com o homem. Portanto, os filhos de Deus eram distintos dos humanos e se casaram com todas as filhas da humanidade. Como resultado, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de algum tipo. O contexto implica que os nefilim eram a descendência resultante dessas relações entre seres espirituais e humanos. Judas provavelmente entende Gênesis 6, versículos do 1 ao 4, como se referindo aos relacionamentos entre seres espirituais e humanos. Judas 6 fala de anjos que não permaneceram em sua posição de autoridade e deixaram sua morada adequada. A menos que Judas esteja se referindo a um evento desconhecido, ele parece estar se referindo aos anjos que deixaram o céu para viver na terra. Terra em Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Esses argumentos apoiam a visão tradicional de que os filhos de Deus se acasalaram com mulheres humanas e deram a luz os nefilim. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos modernos, o mesmo poderia ser dito para toda a verdade bíblica, que é mais estranha que a ficção, e o mundo que Deus criou está longe do que comumente acreditamos. Por que eles fariam algo assim? A resposta não é dada explicitamente na Bíblia. Esses filhos de Deus são seres malignos e distorcidos, então nada que eles façam deve nos surpreender em termos de uma motivação específica. A teoria sustenta que esses seres estavam tentando poluir a linhagem humana para evitar que o Messias aparecesse. Deus havia prometido que o Messias esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, um dia, Gênesis capítulo 3, versículos do 8 ao 15. Então, o homem e sua esposa ouviram o som do Senhor Deus enquanto ele caminhava no jardim, na viração do dia. Eles se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem, Onde você está? Ele respondeu, Eu ouvi você no jardim e tive medo porque estava nu, então me escondi. O Senhor Deus perguntou, Quem te contou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te mandei não comer? O homem disse, A mulher que você colocou aqui comigo me deu um fruto da árvore, e eu comi. Então, o Senhor Deus disse à mulher, O que é isso que você fez? A mulher respondeu, A serpente me enganou, e eu comi. Então, o Senhor Deus disse à serpente, Porque você fez isso, maldita você está acima de todos os animais domésticos e de todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e você comerá pó todos os dias da sua vida. E eu colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre sua prole e a dela. Ele esmagará sua cabeça, e você baterá no calcanhar dele. Podemos deduzir porque Satanás enviou seus anjos para se casarem com mulheres humanas. Direta ou indiretamente, Satanás tentou enganar o patrimônio genético da humanidade com a corrupção satânica, plantando algo semelhante a um patógeno genético, a fim de tornar os humanos incapazes de gerar a semente da mulher que o Messias prometeu em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O Salvador não poderia nascer de uma mãe possuída por demônios. Portanto, se Satanás conseguisse infectar toda a raça, o Libertador não poderia vir. Satanás chegou perto de ter sucesso. O povo ficou tão poluído que Deus decidiu recomeçar com Noé e seus filhos, aprisionando os demônios que os poluíram para que nunca mais pudessem fazer isso novamente. A reação de Deus a esta grande maldade foi clara. Meu espírito não lutará com o homem para sempre. Deus não pretendia que a raça humana permanecesse neste estado rebelde indefinidamente. Deus não nos cortejará indefinidamente. Chegará um momento em que ele não dirá mais. Não temos promessa de que Deus nos atrairá algum outro dia, mas seus dias serão de 120 anos. Isso é interessante, pois o dilúvio também aconteceu 120 anos após este anúncio. Esta violação dos limites prescritos por Deus o frustrou tanto que ele imediatamente enviou um dilúvio para destruir toda a terra e todos os vestígios dessas uniões profanas. Os nefilim foram uma das principais razões para o grande dilúvio na época de Noé. Imediatamente após a menção dos nefilim, a palavra de Deus diz, O Senhor viu quão grande se tornou a maldade do homem na terra e que toda inclinação dos pensamentos de seu coração era apenas má durante todo o tempo. O Senhor ficou triste por ter feito o homem na terra, e seu coração estava cheio de dor. O Senhor disse, de destruirei o homem que criei da face da terra, tanto o homem como a besta, a coisa rastejante e as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Afirma-se que o Senhor se arrependeu, mas outras traduções usam a palavra sentir pena ou arrependimento. Aqui, a palavra hebraica para sentir pena ou arrependimento é nakam, que significa estar de luto ou suspirar profundamente. Dizer que o Senhor se arrependeu é Deus usando a linguagem humana para nos ajudar a entender o seu coração. O versículo implica que o pecado humano quebrou o coração de Deus. Deus é amor completo. Ele nos ama e não quer que nada dê errado conosco. Ele quebra o seu coração quando pecamos, e ele fica quebrantado por nossos erros, pecados quando pecamos. Gênesis capítulo 6, versículos do 11 ao 13. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus viu que a terra estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. Deus disse a Noé que o fim de toda a carne havia chegado diante de mim, pois a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que eu irei destruí-los com a terra. Estamos lá nefilim. Após o dilúvio, parece que os anjos caídos cometeram seus pecados novamente. No entanto, é provável que isso tenha ocorrido em uma extensão muito menor do que antes do dilúvio. Os israelitas retornaram a Moisés com as seguintes informações depois de explorar a terra de Canaã, conforme registrado em Números, capítulo 13, versículo 33. E lá vimos os gigantes, os filhos de Anak, que vieram dos gigantes, e estávamos à vista deles como gafanhotos. Então, estávamos em seu lado. No Antigo Testamento, os gigantes são mais comumente referidos pela palavra rafam, em toda a narrativa do Antigo Testamento, os rafam servem como um motivo recorrente fascinante e significativo. Onde a Bíblia menciona os rafam, eles são mencionados pela primeira vez em Gênesis 14. A Bíblia relata a situação política que levou o sobrinho de Abraão e o povo de Sodoma e Gomorra a serem levados cativos antes que o rei Kedorlaumer conquistasse os rafam em Asherote Carneim. Esse mesmo rei também derrotou os usitas e os emitas. Se assumirmos que os rafam, junto com os usitas e os emitas, eram gigantes, então a Bíblia está sugerindo que o rei Kedorlaumer era um rei poderoso. Ele derrotou exércitos gigantes, como o rei Kedorlaumer, e subjugou nações, consolidando a terra. Outros reis formaram uma confederação para opor-se a ele, e Sodoma e Gomorra faziam parte dessa confederação. Depois que a confederação perdeu em uma batalha contra o rei Kedorlaumer, e seus aliados, seu território foi invadido, e muitos ficaram entre os cativos. Abraão soube desses eventos por meio de um sobrevivente. Ele reuniu suas forças e liderou uma batalha, unindo-se a outros monarcas para derrotar Kedorlaumer, e tiveram sucesso. Os rafam, juntamente com outras pessoas importantes, são mencionados em Deuteronômio, capítulo 2, versículos do 20 ao 21, que também era considerada uma terra de gigantes. Gigantes habitavam lá nos tempos antigos, e os amonitas os chamavam de povos anzumins, grandes e numerosos, e altos como os anaquins. Mas o Senhor os destruiu diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar. Deuteronômio é um livro que contém as palavras finais de Moisés antes de Josué liderar os israelitas na terra prometida. Moisés narra grande parte da história israelita em Deuteronômio. No capítulo 3, há uma história interessante sobre o rei Og, rei de Bazan, um homem gigante que era o último dos rafam. O nome rafam, que literalmente significa terríveis, nos dá uma indicação da natureza intimidadora e assustadora desses indivíduos. À medida que nos aprofundamos nas passagens do Antigo Testamento que falam dos rafam, descobrimos que o contexto dessas passagens os descreve como gigantes. Embora o termo rafam seja frequentemente usado para descrever essas figuras imponentes, é importante notar que a palavra hebraica, rafam, tem dois significados distintos. Primeiro, na poética literatura, a palavra rafam é usada para se referir a espíritos que partiram, cuja morada é o Sheol. Este significado é figurativo e serve como uma descrição do após-vida, como nosso conceito de fantasmas. Em segundo lugar, a palavra rafam é usada para descrever um povo poderoso com alta estatura que viveu em Canaã. Este significado não se refere a um grupo específico, mas serve como um termo descritivo para um grupo de pessoas com uma característica específica, neste caso, a alta estatura. Og é referido como o último dos rafam em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. Mais tarde, nos livros de Números e Josué, nos dias de Moisés, Og, rei de Bazan, era um poderoso e infame rei Amorreu, que reinou em Astarote em Edrei. Ele lutou contra os israelitas em seu caminho para a Terra Prometida. Enquanto os israelitas viajavam em direção à Terra Prometida, encontraram muitos inimigos formidáveis, e o rei Og foi um deles. Ele lutou ferozmente contra os israelitas e liderou todo o seu exército contra eles. Antes que os israelitas lutassem contra o rei Og, exploraram a terra de Bazan, que era conhecida como a terra dos rafam. A referência aos rafam em relação a Og indica que ele era um dos últimos remanescentes desses gigantes. Também tiveram que lidar com o rei si um dos Amorreus, mas o senhor já havia dado a ele e ao seu território para Israel, para que os israelitas tivessem a vitória antes mesmo de começar a batalha. Agora, o rei com quem Israel tinha que lidar era o rei Og, rei de Bazan, que também enviou todo o seu exército contra Israel. Og era outro rei Amorreu, que não representava ameaça a Israel porque o senhor já havia dado a ele, e ao seu território a Israel antes mesmo de ele vestir sua armadura. A derrota de Og foi uma conclusão precipitada. Os israelitas, então, marcharam em direção a Bazan, onde o rei Og os confrontou em Edrei. Por causa da reputação de Og, os israelitas ficaram aterrorizados. Não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, junto com todo o seu exército e sua terra, Deus assegurou a Moisés. De acordo com o relato bíblico, Og era um governante de 60 cidades muradas diferentes. Og, como Sion, marchou contra Israel com todo o seu exército para lutar. E, como no caso de Sion, Deus já havia decidido entregar o rei, junto com todo o seu exército e terras, para Israel. Israel matou todas as forças e conquistou todas as 60 cidades do reino, que tinham os mesmos muros altos que Sion. Além disso, Og era um homem de estatura colossal e dormia em uma cama feita de ferro com nove covados de comprimento e quatro covados de largura, treze pés e meio de comprimento e seis pés de largura, de acordo com Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. Og era um descendente dos refães, indicando um homem de grande estatura ou gigante. Sua dimensão colossal tornou-se famosa, e sem dúvida, foi lembrada como um marco. Josué, capítulo 12, versículo 4, menciona o rei Aiton, um dos remanescentes dos refães que vivia em Acharote e Edrei. A notícia da vitória se espalhou rapidamente, instilando medo nos corações daqueles em Canaã. Raabe, a prostituta de Jericó, acreditava que o senhor tinha poder até mesmo sobre aquela cidade fortemente fortificada, porque ela e outros tinham ouvido falar da vitória sobre Sion e Og. Moisés usou a vitória para encorajar os israelitas enquanto os deixava sob o comando de Josué e prestes a entrar em Canaã, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 4. E o senhor fará com eles o que fez com Sion e Og, os reis dos Amorreus, e suas terras, quando os destruiu. Apesar do tamanho do rei Og e de sua força, Deus concedeu a vitória ao exército de Israel, e eles tomaram posse da terra. Josué, capítulo 9, versículos 9 a 10. Talvez você não saiba o que há do outro lado do vale, mas olhe para essa preocupação em comparação com o próprio Senhor Deus e diga, pela fé, que a batalha é sua, Senhor. É a sua batalha, eu me apoio em você. É o amor de Deus por nós que nos leva até o fim de nossa própria força. Ele vê nossa necessidade. Confiar nele e em seu amor é tão grande que ele não nos deixará viver mais um dia sem lhe entregar os braços, nossos medos, nossas preocupações, até nossa confusão, para que nada se torne mais significativo para nós do que o nosso Pai. Nunca mais esqueçamos disso. A batalha é do Senhor. Deus não treme na presença de gigantes, e seus filhos também não deveriam. Og, rei de Bazã, foi um dos últimos desta raça de gigantes. Todos os seus filhos morreram como resultado de sua tola oposição ao povo de Deus. Manassés e meia tribo herdaram o território de Og. Davi lutou com os filisteus várias vezes ao longo de sua vida, e um lugar famoso foi chamado Vale de Refain, um lugar a sudoeste de Jerusalém, na terra de Judá. Os amonitas chamavam os gigantes de Zuzins, enquanto os moabitas os chamavam de Emins. De acordo com a Bíblia, a palavra cananeia para gigantes era enaquins. Todos esses grupos de pessoas que viviam na região de Canaã eram considerados cananeus. Os anaquins, antes da chegada dos israelitas, eram uma raça formidável de gigantes que ocupava as terras do sul de Israel, perto de Hebron. Os ancestrais dos anaquins remontavam a Anak, filho de Arba, que era considerado o maior homem entre os anaquins na época. O nome, enaquins, provavelmente significa, pescoço comprido. Os hebreus acreditavam que eles eram descendentes dos nefilins. O medo tomou conta dos israelitas, que se comparavam a gafanhotos diante deles, números, capítulo 13, versículo 33, os doze espiões israelitas, e posteriormente, um filme chamado, Gigantes da Terra Prometida. Quando Israel alcançou o rio Jordão, Moisés despachou doze espiões para a Terra Prometida. Sua missão era coletar informações sobre a Terra. Um espião de cada uma das doze tribos de Israel entrou em Canaã. Esses indivíduos receberam a tarefa de conduzir o reconhecimento. Foram encarregados de explorar a Terra de Canaã, determinar se a área era adequada para viver e coletar informações sobre as forças armadas do povo cananeu. Foi um momento crucial para as tribos israelitas, que finalmente chegaram a esse ponto após todas as experiências pelas quais o povo passou nos meses anteriores de preparação e jornada. Finalmente, era hora de reivindicar a palavra de Deus e acreditar em seu poder para marchar em seu nome. Andrew, que era um líder tribal, liderou todos os doze espiões em sua missão. Quando eles subiram para o Negeu, a região do sul, chegaram a Hebron. Lá, eles encontraram Aiman, Xizai e Taomai, descendentes de Anaki. Hebron foi construída sete anos antes de Zuan, no Egito. Em seguida, chegaram ao Vale de Escol, onde encontraram um cacho de uvas tão grande que tiveram que carregá-lo em uma vara entre dois deles, juntamente com algumas romãs e figos. Esse lugar ficou conhecido como o Vale do Cacho de Uvas de Escol, devido ao grande cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali quando voltaram da espiagem da terra. Após quarenta dias, números, capítulo 13, versículos do 21 ao 25. Os descendentes de Anaki foram a primeira menção bíblica dessas pessoas. Eles eram considerados importantes e guerreiros ferozes. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 2. Um povo grande e alto, filhos dos anaquins, que você conhece e sobre os quais ouviu dizer, eles não resistiram diante dos filhos de Anaki. Eles viram os descendentes de Anaki em Hebron. No entanto, em vez de olhar para os patriarcas e para as promessas, os espiões notaram o tamanho dos edifícios e estátuas, desviando o olhar dos túmulos dos pais e negligenciando a promessa de Deus. Estavam demasiado preocupados com o tamanho de três homens enormes que viviam em Hebron. A jornada de descoberta durou um total de quarenta dias e cobriu aproximadamente duzentas e cinquenta milhas, quatrocentos quilômetros. O número quarenta, seja quarenta dias ou quarenta anos, está frequentemente relacionado a provações e tribulações ao longo da Bíblia. O espião que retornou falou e mostrou a todo Israel o que viram na terra. Os espiões pareciam ter a impressão de que estavam mais propensos a estar em uma missão de Israel do que em uma missão de Deus. Onde Deus havia prometido a respeito da terra, revelou-se correto. O fato de eles terem sido capazes de trazer frutas como uvas, romãs e figos, demonstra o quão agrícola e produtiva Canaã era. Se a fé dos espiões foi testada durante sua viagem de quarenta dias pelo país, eles falharam. Eles não acreditaram que Deus poderia ou iria cumprir sua promessa de dar a Israel essa terra, conforme declarado na aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Presumivelmente, eles partiram confiantes, com um espírito de aventura divina, mas retornaram com medo, rastejando diante de homens que não temiam mais a Deus. Números, capítulo 13, versículo 30. Foi Caleb quem acalmou o povo diante de Moisés, dizendo, vamos subir imediatamente e tomar posse dela, pois certamente a conquistaremos. Caleb ordenou ao povo que confiasse imediatamente em Deus, obedecesse a Deus e tomasse a terra. Ele entendeu que no Senhor eles eram bem capazes de superá-lo. Foi necessária muita coragem para este homem resistir à maré da incredulidade e da dúvida. Caleb tinha o espírito de Romanos, capítulo 3, versículo 4, que Deus seja verdadeiro, mas todo homem seja mentiroso, números, capítulo 13, versículos 31, 33. Mas os outros espiões que subiram com ele disseram, não podemos subir contra o povo de Canaã, porque eles são fortes demais para nós. Assim, eles deram aos israelitas um relatório negativo sobre a terra que haviam espiado, dizendo que a terra, devorava, seus habitantes e que todas as pessoas lá eram de grande estatura e, o que vimos nela eram homens de grande estatura. Lá vimos os nefilim, os filhos dos Anak, que fazem parte dos nefilim, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Então, estávamos do lado deles. F.B. Meyer comparou a perspectiva dos dez espiões incrédulos com a dos dois espiões fiéis, Caleb e Josué. Eles viram os mesmos espetáculos durante a exploração da terra, mas o resultado foi o pânico em um caso e a confiança e a paz no outro. A diferença fundamental foi que os dez espiões se compararam aos gigantes, enquanto os dois compararam os gigantes a Deus. Notavelmente, dois homens viram as mesmas coisas, as uvas, os cananeus, a terra e as cidades idênticas. Caleb saiu forte na fé no final das contas. A fé ou a incredulidade não estão enraizadas nas circunstâncias ou no ambiente. A fé está enraizada em um coração que confia em Deus e em suas promessas. Dez homens medrosos podem gritar mais alto do que dois homens corajosos. Todos os doze espiões receberam a mesma promessa, todos os doze espiões receberam as mesmas oportunidades. No entanto, houve diferenças significativas. A maioria dos espiões deu um relatório negativo, e esse relatório espalhou-se como fogo por todo o acampamento israelita. Embora a terra fosse, de fato, uma terra que manava leite e mel, eles enfatizaram a presença dos gigantes, alegando que era impossível entrar e possuí-la. Por outro lado, Josué e Caleb fizeram a mesma jornada e viram as mesmas coisas que os outros dez espiões. No entanto, eles retornaram com um relatório positivo e entusiasmado. Eles nunca duvidaram da capacidade dos israelitas de tomar a terra. Eles admitiram livremente os obstáculos, mas sabiam que nada poderia impedir Deus. Eles voltaram dizendo que, sim, há gigantes na terra, mas eles são pequenos em comparação com o nosso Deus. Podemos conquistá-los, e a propósito, Canaã realmente flui com leite e mel. A maioria dos israelitas se rebelou contra Deus, recusando-se a entrar na terra que ele havia prometido a eles. Podemos inferir que eles se descreveram como gafanhotos em seus próprios olhos porque se sentiram insignificantes diante dos desafios percebidos. Moisés exortou os israelitas a não terem medo dos enaquins, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19, mas eles se recusaram a acreditar nas promessas de Deus. Como resultado, Deus ficou furioso, Deuteronômio, capítulo 1, versículos do 34 ao 39, e condenou aquela geração a não entrar na terra prometida, exceto Caleb, filho de Jafuné, que demonstrou uma fé inabalável. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que os descendentes dos enaquins eram os gigantes filisteus que Davi enfrentou, como Golias de Gate. Após 40 anos de peregrinação, na morte de Moisés, chegou a hora dos antepassados israelitas entrarem na terra prometida, mas os enaquins permaneceram na região. Josué e seu exército começaram a derrotar esses gigantes, tomando posse de suas terras. Os únicos que permaneceram foram em Gaza, Gate e Asdod. Finalmente, os israelitas herdaram a terra prometida. Caleb relembrou a fidelidade de Deus e a sua promessa ao povo de herdar a terra, alguns capítulos depois, em Josué 14. Embora ele agora tenha 85 anos, ele é inflexível em expulsar os enaquins pessoalmente. Após revisar as escrituras, podemos ver que os anassins e os nefilim estão relacionados, mas não são intercambiáveis. Ambos eram altos e temidos pelas pessoas da época. Enquanto os nefilim são descendentes de demônios ou anjos caídos, os enaquins são descendentes de Anak, sem ancestralidade sobrenatural. Ambas as raças, no entanto, eram malignas o suficiente para serem exterminadas por Deus e seu povo. Caleb e Josué foram recompensados por sua fé por Deus, e Deus deseja conceder bênçãos aos seus filhos, independentemente dos obstáculos que possam estar em nosso caminho. Deus quer que acreditemos que ele é mais poderoso e que podemos vencer através de sua força. Deus é maior do que nossos gigantes, o poder de Deus é incomparável. Durante o dilúvio, os nefilim foram destruídos pelo poder de Deus, e os descendentes de Anak literalmente caíram junto com as muralhas de Jericó. O que aconteceu com os refãs em Josué é que os gigantes reaparecem várias vezes ao longo do livro de Josué, e os israelitas não mataram ou expulsaram todo o povo de Canaã, criando um ciclo de idolatria e libertação nos juízes. Somente em 1 Samuel é que vemos gigantes novamente, como Golias e seus irmãos. O gigante mais conhecido da Bíblia é Golias. Ele era um campeão do acampamento filisteu que lutou como um guerreiro armado. Um campeão chamado Golias, que era de Gate, saiu do acampamento dos filisteus. Sua altura era de seis covados e um palmo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Não sabemos o que essa medida significa em termos modernos, já que não medimos as coisas em covados ou vãos, mas em pés e polegadas. Colocando isso em termos mais compreensíveis, Golias tinha cerca de 2,90 metros de altura. Além de seu tamanho, ele usava um capacete de bronze, perneiras de bronze, grevas para proteger suas canelas e carregava uma lança de bronze pendurada entre os ombros, do ombro ao joelho. Isso teria protegido seu corpo do desgaste das armas do inimigo. Apenas a ponta de sua lança pesava cerca de 20 a 25 libras, ou seja, 9 a 11 quilogramas. Seu portador de escudo também ia à sua frente com um grande escudo de batalha, do tamanho de um homem adulto. Golias propôs um combate representativo ou um conflito um a um, uma estratégia popular na civilização oriental. Ele desafiou um representante de Israel a lutar contra ele. Se o representante de Israel vencesse, os filisteus se tornariam seus súditos. Se Golias vencesse, os israelitas se tornariam súditos dos filisteus. 1 Samuel capítulo 17, versículo do 8 ao 9. Enquanto a escolha de Israel representaria o exército israelita, independentemente de quem vencesse, seu exército seria vitorioso e quem perdesse todo o seu exército morreria. Não há razão para envolver todo o exército nisso, basta enviar um lutador, e eu lutarei com ele. Eu sou o vencedor, eu sou o melhor. Golias não lançou esse desafio uma vez e depois desapareceu. Não, seu desafio durou 40 dias. Durante 40 dias, o filisteu avançava todas as manhãs e todas as tardes e se posicionava, como está registrado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Ele marchou lá todas as manhãs e noites por mais de um mês, exibindo seu tamanho e força, desafiando alguém a enfrentá-lo. Enquanto isso, nas montanhas da Judéia, perto de Belém, um jovem chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele era muito jovem para se alistar no exército e provavelmente não estava ciente do conflito entre os israelitas e os filisteus na época. Talvez ele nem tivesse ouvido falar de Golias. Seu único conhecimento era que três de seus irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Saúl. Por outro lado, o pai de Davi estava preocupado com seus três filhos mais velhos. Jesse estava envelhecendo e provavelmente seria incapaz de completar a jornada através das montanhas sozinho. Ele então chamou seus filhos mais jovens e disse a Davi, preciso que você faça uma tarefa para mim. Leve agora para seus irmãos e para o comandante deste grão torrado nestes dez lóbulos e corra para o acampamento de seus irmãos. Traga também esses dez cortes de queijo para o comandante de se humilhar e cuide do bem-estar de seus irmãos e traga notícias deles. 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 17 ao 18. Davi levantou-se cedo, deixou as ovelhas com um tratador e seguiu as instruções de seu pai. Quando ele chegou às proximidades do acampamento israelita, viu as tropas se preparando para a batalha. Ele simplesmente queria observar o que estava acontecendo. No entanto, quando Davi se aproximou de seus irmãos, Golias, o campeão filisteu de Gate, saiu de suas linhas e desafiou os israelitas. Davi ouviu isso pela primeira vez no capítulo de Samuel 17, versículos do 22 ao 23. Ao se aproximar do acampamento israelita, ele percebe as tropas se preparando para a batalha. Então, quando Davi chegou às proximidades do acampamento, seus irmãos e outros soldados estavam com muito medo do desafio de Golias. Eles fugiram dele e ficaram apavorados. 1 Samuel 17, versículo 24. Lembre-se de que Davi nunca tinha visto ou ouvido falar desse desafio dos gigantes de Gate. Ao olhar para o outro lado do campo de batalha, ele viu um gigante de um homem coberto de armadura gritando ameaças e desafios, e amaldiçoando o Deus de Israel. O coração de Davi se encheu de indignação com as palavras de Golias. Este era o 41º dia que os israelitas enfrentavam Golias, mas esta foi a primeira vez que Davi ouviu sobre isso. Ele simplesmente queria entender o que estava acontecendo. Portanto, ele começou a fazer perguntas sobre a situação. Davi deixou suas coisas com o guardião dos suprimentos e correu para as linhas de batalha para encontrar seus irmãos e entender o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, viu Golias desafiando os israelitas e ficou chocado com a atitude desafiadora e insultuosa do gigante. Davi então fez perguntas sobre o que estava acontecendo e ficou surpreso com as informações que recebeu. Foi nesse momento que Davi começou a se sentir indignado com a situação. Quando Davi se aproximou desse filisteu, Saúl disse a Davi, Vá, e que o Senhor esteja com você. Então, Saúl vestiu Davi com sua própria túnica, colocou uma armadura nele e um capacete de bronze em sua cabeça. Davi prendeu uma espada por cima da túnica e tentou andar com ela, mas não estava acostumado e disse a Saúl, Eu não posso continuar com isso, não estou acostumado. Então, ele tirou a armadura e pegou seu cajado. Em seguida, Davi escolheu cinco pedras lisas do riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Com sua funda na mão, ele se aproximou do filisteu, como está descrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 32 ao 40. Neste ponto, Davi estava vestido com suas vestes de pastor mais básicas e armado com suas armas de pastor mais básicas, sua funda e seu cajado, pronto para a luta. Então, chegou o momento crucial. Quando o filisteu, acompanhado por seu escudeiro, se aproximou de Davi, olhou para Davi e viu que ele era apenas um jovem saudável e bonito. Ele o desprezou e zombou de Davi, dizendo, Sou eu um cachorro para que você venha até mim com paus. O filisteu amaldiçoou Davi por seus deuses e o desafiou, dizendo, Venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais selvagens. Davi respondeu ao filisteu com coragem, Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou hoje. O Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te matarei e cortarei a sua cabeça hoje mesmo. Então, todos saberão que há um Deus em Israel. Essa é a narrativa encontrada em 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 41 ao 46. Considere as circunstâncias, Davi enfrentou corajosamente essa besta monstruosa. Suas únicas armas eram uma funda e uma pedra contra um gigante vestido com 200 libras de armadura. Quando o filisteu se aproximou para atacá-lo, Davi correu rapidamente em sua direção, pegou uma pedra de sua bolsa e a atirou, atingindo o filisteu na testa. A pedra afundou em sua testa, e ele caiu de bruços no chão. Davi então triunfou sobre o filisteu, usando apenas sua funda e uma pedra. David o derrubou e o matou. Após a vitória de Davi sobre o filisteu, os israelitas avançaram, perseguiram os filisteus e saquearam seu acampamento, como descrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 47 ao 54. A história de Davi e Golias é uma lição de bravura, fé e superação do aparentemente impossível. Quanto à identidade de Golias, alguns estudiosos acreditam que ele era um nefilim, enquanto outros argumentam que ele era um rafaeida. Os nefilins teriam sido destruídos durante o grande dilúvio na época de Noé, restando apenas a família de Noé. Golias, sendo um habitante de Gate, uma fortaleza antiga dos enakins, pode ter tido conexões com essa linhagem. A história bíblica menciona outros gigantes na sequência de Golias, como é possível ler em 2 Samuel, capítulo 21, versículos do 15 ao 22, e 1 Crônicas, capítulo 20, versículos do 4 ao 8, que eram parentes de Golias. Este evento ocorreu quando Davi estava idoso. Até mesmo um grande homem de Deus envelhece com o passar dos anos. Davi tornou-se incapaz de lutar como costumava fazer. Nessa batalha contra os filisteus, a vida de Davi ficou em perigo quando ele desmaiou, como está registrado em 2 Samuel, capítulo 21, versículos do 15 ao 22. Nessa época, houve uma guerra dos filisteus contra Israel mais uma vez. David estava com seus servos enquanto lutavam contra os filisteus. No entanto, David ficou cansado e estava em perigo quando um descendente de Golias, cuja lança pesava 300 ciclos de bronze e que estava armado com uma espada nova, pretendia matá-lo. Foi então que Abizai, filho de Zeruia, veio em auxílio de Davi e matou o filisteu. Após esse incidente, os homens de Davi fizeram um juramento a ele de que ele não sairia mais conosco para a batalha, para que não apagasse a lâmpada de Israel. Depois disso, houve outra guerra contra os filisteus, desta vez em Gobe. Foi então que Sibekai, Usatita, matou Sati, que era descendente de um gigante. Houve outra batalha em Gate, onde um homem de grande estatura, que tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, um total de 24 dedos, também era descendente dos gigantes. Ele insultou e desafiou Israel, mas foi Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, que o matou. Esses quatro guerreiros eram parentes dos gigantes de Gate, e caíram pelas mãos de Davi e seus servos. Os israelitas enfrentaram o desafio de como agir quando viram a fragilidade em seu líder, à medida que ele envelhecia. Reconhecendo essa fraqueza, eles precisavam reunir-se em torno de seu líder e fornecer o que ele não conseguia mais devido à sua idade avançada. Era hora de Davi se retirar do campo de batalha, pois sua temporada como guerreiro havia passado. Essa descrição de vitória sobre os gigantes filisteus mostra que Israel era capaz de enfrentar gigantes mesmo após a saída de Davi do campo de batalha. Quanto à identidade de Golias, alguns estudiosos acreditam que ele era um nefilim, enquanto outros argumentam que ele era um rafaeida. Os nefilins teriam sido destruídos durante o grande dilúvio na época de Noé, restando apenas a família de Noé. Golias, sendo um habitante de Gate, uma fortaleza antiga dos Enaquins, pode ter tido conexões com essa linhagem. A história bíblica menciona outros gigantes na sequência de Golias, como é possível ler em 2 Samuel, capítulo 21, versículos do 15 ao 22, e 1 Crônicas, capítulo 20, versículos do 4 ao 8, que eram parentes de Golias. Em resumo, a história de Golias na Bíblia atesta o grande poder de Deus e sua capacidade de vencer inimigos poderosos, mesmo diante de probabilidades esmagadoras. Ensina-nos que, embora enfrentemos desafios e problemas gigantescos, nosso Criador Todo-Poderoso nos protegerá e livrará de todos os desafios da vida. Devemos lembrar que, mesmo quando enfrentamos grandes problemas, Deus é maior do que todos eles. Esses relatos também mostram que, quando os líderes da geração anterior saem de cena, Deus continua a levantar novos líderes para enfrentar os desafios da época. Se você gosta de explorar as histórias misteriosas da Bíblia, já deixa seu like nesse vídeo, não esquece de se inscrever em nosso canal e já ativa o sininho.